Entrar no Museu Forte Santo Antônio de São Luís é fazer um passeio pelo tempo. Uma viagem que pode ser de até 405 anos atrás, quando a capital maranhense foi fundada pelos franceses. Em exposição, réplicas de cartas e quadros de um período marcante para a construção da ilha. As imagens de ritos, nossos costumes folclóricos, Bumba Meu Boi, a festa do Divino em Alcântara. De modo que o turista possa vir de forma gratuita, se maravilhar com a nossa cultura, se maravilhar com as atividades que ele possa participar aqui dentro do museu. Este grupo de turistas se surpreendeu com tantas peças de embarcações e com a história de São Luís. É muito interessante, é muito rico realmente a cultura que é demonstrada aqui no Museu Naval. É interessante se visitar. No museu mostra um pouco de cada lugar aqui. É bacana, muito interessante, bastante detalhado aqui a cultura, a fabricação dos barcos, as pinturas, até mesmo o próprio folclore. É um prazer poder desfrutar disso e ter isso, porque você ter isso dentro da cidade, dentro de uma área urbana, com acesso, é gratuito. Você tem um horário de programação, quer dizer, é facilidade, então é muito bom. Estagiários de turismo, artes, letras, libras e história ajudam a guiar a visita. A gente está preparado para receber pessoas que vêm de outros países que só falam espanhol ou inglês. E a gente tem também o dia de libras, então nesse caso, caso venha alguma pessoa surda ou alunos surdos de uma escola queiram marcar um dia para visitar, a gente está preparado para receber esse público. Nesta sala, exposição de fotografias tiradas por surdos através do projeto Impressão do Silêncio. Construído no século XVII, o Forte de Santo Antônio guarda e preserva peças da arquitetura militar de São Luís. O prédio foi reinaugurado no ano passado como museu interativo. Nós temos hoje o Forte de Santo Antônio como uma referência para atividade de lazer e entretenimento aos surdos na capital e no estado, porque a gente recebe escola dos municípios também que frequentam aqui o forte. Lá vai uma vela aberta